E se você não se dedicar ao que você faz, não estudar, você é um otário, você nunca vai ter sucesso. Se você não acredita em você, como que eu vou acreditar, cara? Se você não acredita em você, como que eu vou acreditar, cara? Se você não se dedicar ao que você faz, não estudar, você é um otário, você nunca vai ter sucesso. Se você não acredita em você, como que eu vou acreditar, cara? Se você não acredita em você, como que eu vou acreditar, cara? Eu acho que você não se dedicar ao que você está fazendo e eu já conhecimento. e aí e aí e aí e aí